Ancestravás, matriarcas de muitas nações, esse corpo ancestral nunca precisou de aval pra existir E hoje todos vivem a nos punir, e nossa opção é resistir pra existir Desistir não é opção, não importa a sua opinião, nossa vingança é permanecermos vivas E acreditamos com esperança de nossas vidas serem vividas em abundância Vida em abundância, foda-se a sua tolerância Vida em abundância, foda-se a sua tolerância Vida em abundância, foda-se a sua tolerância Foda-se a sua tolerância Vida em abundância Foda-se a sua tolerância Ancestravas, matriarcas de muitas nações Esse corpo ancestral nunca precisou de aval pra existir E hoje todos vivem a nos punir E nossa opção é resistir pra existir Desistir não é opção, não importa a sua opinião Nossa vingança é permanecermos vivas E acreditamos com esperança de nossas vidas Serem vividas em abundância Vida em abundância Foda-se a sua tolerância Vida em abundância Foda-se a sua tolerância Vida em abundância Vida em abundância Foda-se a sua tolerância Filhas de Oxum Filhas do ouro Filhas da abundância Filhas de Oxum Filhas do ouro Filhas da abundância Filhas de Oxum, filhas do ouro, filhas da abundância Filhas de Oxum, filhas do ouro, filhas da abundância Filhas de Oxu, Filhas da abundancia Filhas do enfants, filhas da abundancia Filhas de Oxu, de Oxu, de Oxu